Senhoras e senhores, com vocês o ilustríssimo, grande, Alessandro Santana do Canal, que beleza, obrigado velho, beleza, último dia aqui né, graças a Deus, brilhantando aqui, vocês vão tirar um meizinho de férias, só abriu né, eu tô de férias também, mas tô trabalhando, parei o trampo pra vir aqui mano, que eu tô reformando o estúdio, ah, você vai reformar o estúdio lá, eu tava até tirando umas fotos daqui de cima aqui, que tem umas coisas que eu vou copiar aqui, lá na Santifigênia tem, tem, eu prefiro falar com o Valdir, não tá, agora se você compra aí tem taxa, aí é melhor fazer ah, entendi, as taxas do Shopee lá tá mais vantagem de fabricar subiu muito né meu, essa taxação subiu demais tá bom só pra quem é boy, que aí vai viajar lá pra fora, já volta com o que quiser quem se lascou foi a galera que nós vamos pra lá, nós vamos pra lá e gastamos tudo sem imposto quem vai pros Estados Unidos sim vai lá e você pode trazer mil dólares por pessoa por pessoa sim vai e compra, gasta, não sei o que, não paga um centavo de imposto o cara que tá aqui que aprendeu pra comprar um negocinho pra moto que nunca foi os caras que tem moto os caras que tem moto os caras que tem moto, os caras que tem moto, os caras que tem moto, os caras que tem moto tava reclamando comigo lá, sabe os motoboy os caras que dão shopping eu comprava um negocinho legal da moto, agora é impossível comprar é isso aí bicho taxaram é isso aí, tá tudo taxado e tá aí e é caro hein, ficou caro é o pobre não ficando feliz de novo é isso aí e vem geladeira também é isso aí vem a geladeira vem a geladeira aí, geladeira de cincão mas olha, eu sempre falo né mano, que é o tipo do governo que quem sabe fazer dinheiro faz, quem sabe fazer dívida faz ué, sobrou isso, como é que você paga cincão numa geladeira à vista? não paga não tem como você vai ter que fazer a dívida e aí os cinco vão virar seis, vão virar sete se atrasar, vira dez aquele boleto que você não sabe, você vai conseguir pagar até o final e aí não tem desenrola que resolva quando vira dez, fi ô legal, o... o... como é que é o nome? o Segre veio aqui ontem e ele falou que provavelmente, pela estimativa dele, pela experiência dele o governo, ano que vem, ele iria mais pro centro porque já taxou o que tinha que taxar, quase tudo e não teria como dobrar a meta da taxa e aí se aproximaria do centro pra dar aquela acalmada no mercado e aí ver, tentar equilibrar as contas o que você acha que o governo, assim, ele vai pra cima, vai taxar mais ou ele vai fazer isso que o Segre falou ele vai dar uma calma que agora a gente vai acalmar um pouquinho o mercado distribui mais alguma coisinha porque cortar da carne a gente sabe que é muito difícil é, eu acredito que é, que é a... é que eu lembrei que eu tô no pânico agora se fosse no meu canal eu ia dizer... segura um pouco, irmão, é o último programa pode ser a partir do ano, tá? não é dia de... eu acredito que não vai ser muito diferente desse ano eu acredito que dê uma mudada faltando um ano e meio pra eleição aí sim em 2025 eu acredito que vai dar uma acalmada certo? não vai ser, não vai ser empurrando do jeito que tá empurrando sem vaselina que nem agora porque lembrando que tem eleição municipal ano que vem também e eles conseguiram, eles queriam dar menos de um bi pra... de fundo eleitoral pras eleições do ano que vem ele vai dar cinco bi vai dar cinco ele vai dar cinco bi ele vai dar cinco bi ele calou a oposição acabou a oposição ele vai dar cinco bi agora pra eleição de prefeito calou todo mundo ficou todo mundo quietinho aí cada um vai lá se resolve e a trolha vem da nossa eu acredito que o ano que vem esse próximo 2024 vai ser igual a esse ano vai ser gastar pra caramba porque assim a gente tem um congresso faminto sim então vai ter que liberar emenda pra caramba vai ter que tirar vai ter que espremer o bagaço que já foi espremido eu acho que vai dar uma acalmada em 2025 e em 2026 vai ser um repeteco do que a gente viu a Dilma fazer entendeu? então por exemplo luz vai dar uma baixada talvez combustível quando eu falo abaixada obviamente aquela baixada na marra na caneta na caneta que é o que pra mim vai ser o repeteco da Dilma e vai ser muito aquela conversa do eles quebraram o Brasil e nós estamos aqui pra consertar que não é muito diferente do que a gente tá vendo agora com 15 dias de Milley nem isso né acho que o Milley não tem nem 15 dias é o primeiro primeiro anúncio do cara entendeu? que ele tá o que o Milley tá fazendo quando você vai ler ali o que o Milley tá fazendo na verdade ele só tá tampando com fita isolante os buracos dessa bexiga é então a bexiga cheia de água ele tá metendo a fita isolante ali onde ele pode só não piora entendeu? e aí a gente já tem uma galera já falando que ele tá metendo o golpe já tem gente chamando ele de ditador ele não tem nem tempo pra ser um ditador ele não tem tempo pra vestir uma roupa de ditador e aí a gente tá vendo já o o forte ataque o Milley ele tem um duro desafio pela frente porque ele pegou uma Argentina quebrada hoje eu consultei agora há pouco tá em 140 a inflação é o que eu sempre falo quando eu venho aqui é meio que é difícil explicar pra molecada o que é uma inflação tão alta sim você entendeu? porque eles não eles não pegaram isso que nem a gente fala muito assim ah o arroz tem lugar que tá batendo 40 certo? até outro dia tava 26 quando tava caro isso ainda não é não é o forte por quê? porque certas coisas por causa do mercado o moleque pega barato uma inflação de 140 significa que tudo tudo tá ficando caro não é um produto específico que tá caro e a inflação ela ferra mais o pobre muito mais porque o que acontece o rico tem a inflação aí ele começa a perder dinheiro ele corta um shopping ele corta um cinema sim ele corta um jantar o mecanismo de de proteger se o rico tiver que cortar ele vai cortando coisa assim ele tem mais opção assinatura de jornal assinatura de Netflix o pobre vai na comida vai cortar o que? então ele tem que cortar a carne ele tem que cortar o pra mistura ele corta ele corta deixando a vida dele muito difícil tem que trabalhar mais e ele sente mais é onde entra isso que eu falo que não tá muito diferente lá e cá você entendeu? então vai ser aquela coisa do já estão falando que o Milley quebrou a Argentina olha a birutice a birutice descarada gente falando que o Milley quebrou a Argentina tem aqui você tem os argentinos que moram no Brasil obviamente anti-horários que já estão falando ah eu não vou voltar pra Argentina tão cedo porque mudou e tal só que assim se ele fizer o que ele tá se propondo a fazer é óbvio que ele ainda vai enfrentar uma oposição gigante ele vai enfrentar um resto de América Latina com líderes anti-horários que não querem que a Argentina prospere pra segurar o discurso do quem quebrou foi ele entendeu? e aí é o seguinte mas se ele consegue passar se ele consegue resolver eu não digo nem resolver se ele conseguir chegar porque a Argentina tá afundada se ele conseguir chegar na superfície com a Argentina em tão pouco tempo e é o que parece com essas 300 e poucas medidas dele vai se ter um resultado muito rápido mesmo com os protestos lá e tal que alguns ele proibiu principalmente os que são piquetes queria tanto que fizessem isso no Brasil mas aqui é impossível o próprio povo acho que seria contra não seria nem aqui o povo seria contra então tipo assim se ele conseguir ele vai dar um passo tão grande mas tão grande da gente poder olhar e falar assim cara olha o que tá acontecendo com o nosso vizinho porque hoje a gente só usa a Argentina pra mostrar um exemplo de coisa ruim mano mas tu acha que pega negão esse exemplo da Argentina tipo pô se ele melhorou a gente também assim alguns brasileiros tão acompanhando o que tá acontecendo na Argentina pra depois comparar com o que você acho que o pessoal eu acho que o brasileiro tá bem mais politizado mano entendeu hoje a gente às vezes a gente fica meio frustrado porque assim pô a gente vê por exemplo Lula voltar ao poder deixa a gente meio pra baixo assim mas cara tá mudando mano eu tenho 43 eu peguei um Brasil mano que não se falava de política será que mudou muda mudou a gente mudou e o churrascão só fazer um break fazer um breakzinho fazer um breakzinho rápido Reginaldo me pede mas é isso Dedê nós não fizemos né então fazer o break aí pra nossa rede de rádio a gente continua aqui com o Negão canal do Negão daqui a pouquinho às duas da tarde ele tem o canal dele lá e tem também o Youtube Alessandro Santana Oficial tá aí pra você seguir na programação da Jovem Pan vai lá o Reginaldinho você tava falando que estava mudando porém teve um churrasco um churrasco maravilhoso teve uma crítica do Banco Central o ano inteiro do nosso criador Roberto Campos Neto e ontem me parece que a picanha não veio mas teve picanha pra turma uma confraternização os ministros e ele que foi sempre criticado inclusive por causa da taxa ia subir ou não mas no final parece que tá tudo resolvido na picanha mas quando eu falo assim que tá mudando eu falo entre o povo eu vejo que o povo tá querendo tá querendo entender não é bem se politizar porque quando a gente fala politizar lembra muito o cara que ele quer saber demais ele quer entrar na política e tal mas eu sinto no povo querer entender o que tá acontecendo não ficar naquela de tudo bem que é muito lerdo isso ainda mas eu acho que é porque a gente é muito a gente tem muita gente aqui a gente é muito grande a gente olha pra Argentina mas a Argentina é bem menor em termos de população eu sinto eu sinto do povo querer entender eu sinto do povo perguntar perguntar mais no meu caso mais por causa aqui da Pan por causa do meu canal então sempre que eu encontro alguém na rua a pessoa sempre quer saber eu sinto a curiosidade do povo tá aumentando e olha que por exemplo no canal Eu Sou Seu Pai eu não falo de política tanto que eu falo que é proibido falar lá de cultura pop falo de um monte de outras coisas e ainda assim eu sinto vir tanto nos mais jovens quanto no pessoal mais velho querer entender o que eu sinto eu sinto que diminuiu bastante mas muito por causa do que aconteceu no dia 8 do pessoal lá que ficou na frente de quartel eu sinto ter diminuído uma certa militância no pessoal mais à direita isso eu sinto um certo sei lá assim descontentamento sabe decepção eu sinto uma certa decepção quando eu converso com as pessoas mas não sinto que não sinto que o pessoal largou a política como a gente já foi como a gente já foi num anos 80 90 da vida onde tipo assim onde a gente só olhava e falava é tudo ladrão e eu não quero nem saber sabe ninguém queria saber de política eu gostava dessa época viu negão eu também posso ser sincero era bom mesmo eu achava uma delícia essa época eu achava essa época muito melhor do que agora é tanta encheção de saco mas demais pelo amor de Deus e nada agora tudo se politiza né tudo politizado por exemplo você tem a sua bancada aí ó o cara vê o seu bichinho aí verde e amarelo pronto é o bolsonarista se ele fosse vermelho e preto o seu bicho pronto é o petista entendeu aí virou muito e pra qualquer assunto futebol futebol e eu acho que eu desculpa até o que eu vou falar aqui eu tenho uma uma profissão que eu respeito muito tanto que eu não gosto de ser chamado dela que é de jornalista por causa da pan muita gente me chama de jornalista eu sempre falo que eu sou comentarista mas eu não não é que eu tenha vergonha da profissão de jornalista eu tenho respeito de verdade mesmo entendeu então tipo assim eu acho que quem deu essa vacilada foram os jornalistas principalmente na hora da pandemia onde o pessoal virou muito essa coisa do eu entendo e você que é especialista e estudou anos dane-se sua opinião que o que importa porque na rede social o cara tem engajamento opinião tem voz e aí eu acho que isso foi onde ferrou tudo eu até pedi pro pessoal passar um um videozinho aqui que foi do do Sandro Rocha com ele esteve no Monark esses dias assim tipo assim pegaram só os começos de cada papo que eles falaram mas assim você olha e fala porra mano puta papo louco mas aí depois você para pra pensar você fala assim cara mas um podcast deveria ser isso as pessoas não deveriam olhar pro Sandro Rocha e pro Monark quem é o Sandro Rocha é o do Tropa de Elite é o do Capitão Rocha olha só o Capitão Rocha vamos ver se eles rodam aqui pra vocês verem olha o papo fala da Terra Plana você deve ter ouvido falar de Ratanabá a bíblia não fala de uma nova Jerusalém ah é papo louco isso ah é papo louco chapéu de alumínio papo xarope então mas o papo xarope deveria ser quando você não tem nenhum dos dois especialistas mas como as pessoas hoje estão vendo esse vídeo elas estão olhando esse vídeo e falando assim olha lá o Monark e o Sandro como se eles estivessem doutrinando as pessoas mano é só um papo de boteco exato você entendeu eu acho que isso a culpa eu coloco a princípio a culpa em cima dos jornalistas que pegaram pessoas eles pautam um papo de boteco eles pautam um papo de boteco e leva isso a sério Emilião você sabe a gente pegou a época em que por exemplo uma Leda Nagli e alguém sentar com uma Leda Nagli e alguém sentar com uma Marília Gabriela porra mano tinha um especialista na frente dela ela não queria ser maior do que o cara sim exato quando uma Leda faz pergunta pra aquela pessoa ela faz em cima do que ela falou e não é porque assim eu tenho os dados sabe a galera do onde estão seus dados então essa arrogância essa empáfia trouxe a gente pra esse momento em que as pessoas estão se levando a sério demais é um puta papo louco mesmo você assiste o vídeo você fala carai papo louco do caramba mas aí você fala você fala mano se eu juntar quatro camaradas que eu conheço tomando uma breja puta eles vão daí pra pior e eu que não bebo vou pra junto mas ninguém tá ouvindo mas você não acha que o próprio jornalista mesmo ele começou até era o cara da redação e ele começou a ter notoriedade ele vai na rua o cara fala você tá salvando o Brasil também tem esse perdeu o espaço não tem também aqui eu ouvi muito o Cristiano o Vilela falava muito isso que ele falava assim pô isso que ele reclama muito reclamava da TV Senado TV Justiça certo TV Justiça que aí ele fala assim pô depois que criou isso fez uma espetacularização do Judiciário e agora o cara quando ele vai dar um parecer lá o que antes ele podia fazer em 20 minutos ele demora uma hora por quê? porque ele sabe que tá aparecendo é um show e é um vacilo isso porque eu entendo porque as redes sociais elas são sabe dá um foguinho aqui é claro entendeu eu sempre falo que eu não subo demais assim no meu balão por causa da Cleide da minha esposa que me puxa e fala volta pro chão que você não é estrela volta pra base é, volta pra base mas é o que você tava falando de político de internet também que a gente tá vendo hoje o cara mais preocupado em ter um post que é um corte fazer um engajamento do que aprovar uma lei ou ter um projeto verdade não, é o que eu sempre reclamo aqui que eu falo assim ontem eu fiquei anteontem eu fiquei muito desculpa a palavra fiquei muito puto quando eu vi o cara chorando lá na tribuna que eu falei porra irmão aí você quebrou nossas pernas porque assim mano se o Lula hoje arrumasse uma treta com os Estados Unidos e tivesse uma guerra e tal todo mundo ia se ferrar certo? menos os políticos o salário dele ia cair bonitinho o carro dele ia estar bonitinho pandemia o bunker dele ia estar bonitinho ali esperando pra ele estar seguro então tipo assim a partir do momento que você tá eleito que você tá eleito você tem que fazer o seu trampo eu sou muito a favor do político que diz assim ó aconteceu tal coisa eu já estou fazendo isso e isso ele me informa do trampo dele eu fico muito bravo com o político que aconteceu uma coisa e aí ele fala assim estou indignado aconteceu isso e isso faz o L pô o político que manda fazer o L aí eu falo porra aí perdemos aí 2026 já é do Lula quando eu olho o político que foi eleito de direita e ele fala faz o L eu falo porra quem tem que falar faz o L sou eu irmão e olha lá que até eu tenho que dar uma segurada porque nós estamos no mesmo bonde e esse bonde tá rumo ao precipício até porque quando ele fala faz o L ele não tá falando pra quem fez ele tá falando pra bolha dele ele só tá exaltando um negócio que não vai adiantar mais nada o cara governa pra quem fez e pra quem não fez não sim mas quando ele chega na rede é pra comunidade dele ele não tá falando pra quem fez eu sei mas o cara o que a gente tem que saber é que esses caras se aproveitam da gente exatamente com esse papo com esse papo da sociedade ah porque você tem que fazer isso pela sociedade tudo conversa mole porque eles querem tomar conta porque eles querem tomar conta da sociedade eles querem tomar conta de tudo do seu dinheiro da sua educação o que seus filhos vão ver na escola como é que você vai no banheiro você vai no banheiro de homem pra mulher de mulher pra homem tudo é o governo que quer fazer tudo é o estado que quer tomar conta de você como se você fosse um idiota você é um imbecil você é burro burro aí ele quer tomar conta de tudo e a gente acha mas olha a nossa sociedade é fantástica nós somos aqui tudo em nome da sociedade isso é a maior balela do mundo eles querem tocar o deles lá eles estão lá tranquilos quando eles se encontram eles pensam no CPF deles vê lá passou tudo passou tudo passou com emenda 35 bi de emenda passou tudo passou gostoso e aí é a gente que paga um cara de tronco perto de casa Emílio que ele vende ele tem uma faixa assim escrito assim ó picanha econômica eu acho maravilhoso maravilhoso picanha econômica aí quando você tipo assim eu que entendo eu bato o olho mas isso aqui é peito aí bem pequenininho tá o preço assim ó como é que é coração do peito alguma coisa centro do peito alguma coisa assim escrita embaixo aí eu olho assim e é tipo assim é um filete de carne é uma tola de gordura que nem é a gordura da hora aí eu olho aqui eu falo cara isso daqui é o retrato do Brasil hoje vem de uma picanha econômica ela se sente picanha mas não é picanha o Brasil o Brasil a gente perdeu muito bonde cara perdeu muito bonde sempre perde economia perdeu bonde você pega lá você pega a China 30 anos atrás não era nada não era nada a China 30 nada nada todo um lugar você lembra das reportagens falando que os caras estavam jogando bicicleta fora sim que os caras estavam trocando bicicleta por carro teve uma fase deles também que eles não andavam com eu não lembro se era na China ou na Índia mas eu acho que foi na China que eles não andavam com o espelho retrovisor direito porque eles estavam pegando a manha de ter carro estavam batendo muito entendeu então agora que e a gente viu isso acontecer tipo eu tenho 43 eu lembro dessas reportagens aí você olha pro Brasil você fala caraca mano o Brasil tá quanto tempo a gente tá perdendo fica nessa conversinha mole você entendeu quando a gente olha agora a galera que vai sair de saidinha e não vai voltar não vai voltar quando a gente vê é hoje a saidinha é eu passei na frente ali toma cuidado aí viu gente hoje tem saída aí a área feminina parecia a frente do hotel do rebelde toma cuidado aí hoje sai um monte de gente teve o vídeo do The Hit que ele ele tava os repórteres estavam cobrando ele e tal ele falou cara você não tem que me cobrar falou o que ele falou aqui eu ainda falei caraca ele gabaritou jogaram uma casca de banana jogaram uma casca de banana ele gabaritou o que a gente já tava falando aqui naquele dia que ele fala ele fala pô mas tem cara que a gente pegou que tinha 30 passagens 30 ah vai fazer o que cara que foi 14 passagens o cara tava saltando com o fuzil 14 passagens então tipo assim pro cara a gente tá indo pra uma beira de abismo entendeu numa velocidade e a gente cobra muito do de quem a gente votou porque o a queda é inevitável o que eu quero é que a queda seja hoje em dia eu não penso mais emílio que não vai cair eu já vejo a queda eu só quero que a queda seja controlada é mas sabe de uma coisa o governo o país que o governo é corrupto ele só é corrupto porque a sociedade deixa ele ser corrupto exato o Brasil é corrupto porque a sociedade deixa permite permite a corrupção se a gente não permitisse a saídinha do bandido ele não ia sair é que a gente permite a gente aceita e como faz a gente aceita a taxação a gente aceita a gente aceita 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 recentemente reclama reclama a gente tá sempre reclamando sempre indignado pra ser indignado então indignado e não sei o que não sei o que mas vai lá e compra recentemente além da saídinha você viu que teve indulto de perdão até 20 mil porque os presos eles estão devendo na justiça além disso a gente vai pagar a conta pra preso condenado até 20 mil essa é uma coisa muito difícil de explicar pras pessoas que é tipo assim elas ouvem que nem alguns programas que falam ah mas a sua dívida tá paga é muito difícil explicar pras pessoas que não existe a dívida paga exato porque nós existe a dívida redividida um dos conselhos um dos conselhos de economia é custo de oportunidade o dinheiro é finito então seja um milhão dois dez milhões bilhão que vai dar aqui você tá deixando de investir em segurança deixando de investir em saúde deixando de investir em saneamento ou seja você tá privilegiando um cara que foi condenado em prol do cara que tá trabalhando é o caô é o caô da Ruanê é um absurdo a Ruanê vai por esse lado porque a gente fala assim ah mas o governo deu tanto dinheiro aí o governo pode falar não eu não dei nada e quando você vai ver no fio da palavra ele realmente não deu nada o que ele fez ele redistribuiu claro o que era pra ele receber tipo assim o Emílio me deve uma grana o que era pro Emílio me pagar eu falo assim não é a mesma coisa é dinheiro da sociedade muito bem negão quero agradecer você bom bom Natal pra você ano que vem tamo junto aí tamo junto eu que agradeço toda vez que eu venho aqui partindo de abril é isso é ó entra lá no arroba canal do negão ou o youtube né que é o Alessandro Santana oficial esse é o youtube oficial dele Alessandro com dois s's Alessandro Santana oficial você entra lá duas da tarde tem todos os dias tem lá o de pai pra filho isso e tem o de pai pra filho também eu sou seu pai ano que vem tamo junto valeu